Gravar o rito de Jesus Jesus De Nazaré Tagore Sessions Mudo Take 3 Tudo Absolutamente Tudo mudou Mudo Calado, quieto No seu canto ficou Tudo Absolutamente Tudo mudou Mudo Calado, quieto No seu canto ficou Que é só você Que é só você Que é só você E não tem Tudo Que é necessário Pra viver de amor Juro Perdeu calado Desbotando Sem cor Nasceu pra ser Nasceu pra ser Nasceu pra ser Que não tem Nasceu pra ser Nasceu pra ser Nasceu pra ser Que não tem 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 Nasceu pra ser te